Falta o item de número 8 Processo número 48500-0058-60-2012 Cálculo da receita anual de geração inicial a ser auferida por Fornas Centrais Elétricas Responsável pelas usinas hidrelétricas Dona Rita e São Domingos Relator diretor Julião Silveira Coelho A emenda já diz o relatório, né? A procuradoria tem alguma observação? Não, aqui essa é a implementação de medida da lei 2783 A matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Em seu artigo 9º, a lei 2783 previu que não havendo prorrogação do prazo de concessão E com vistas a garantir a continuidade da prestação de serviço O titular poderá, após o vencimento do prazo Permanecer responsável por sua prestação até a assunção do novo concessionário Ou na hipótese de ausência de interesse do titular O serviço será explorado diretamente As concessões de geração referentes às UHS Dona Rita e São Domingos Foram prorrogadas pelo que não foram prorrogadas Razão pela qual a OME atribuiu a Fornas a responsabilidade pelas usinas Nos termos da portaria 117 de 13 Até a listação dos empreendimentos não prorrogados Os titulares das usinas farão jus à RAG a ser homologada pela ANEL Desclarece a SRE que para o cálculo dela A RAG faz necessário acrescer os valores da gestão dos ativos de geração Já homologados pelo MME Para os procedimentos em questão, os encargos, a taxa e os custos de P&D Adverte ainda que apesar de não integrarem a RAG Deve ser autorizada pela ANEL a cobrança das contribuições ao sistema Piscofins e a Cefur Não houve cobertura para pagamento de taxa Pois já houve lançamento do valor correspondente até julho de 2013 Quando a RAG será reajustada A cobertura para a P&D considerou a RAG com a líquida de 1% por dentro Os encargos foram diferenciados conforme o sistema acessado E apurou a SRE que as UHS em referência não possuem encargos de conexão associados ao uso da distribuição Na salinha foram acostados os valores identificados para o período de 7 a 30 de julho de 2013 Do exposto se considerando que conceda o processo Voto por homologar a RAG inicial a ser oferida por Furnas Responsável pelas UHS Dona Rita e São Domingos Em discussão Em votação Voto com o relator Também em voto com o relator Procâmico de retorno decidiu pela homologação da RAG inicial a ser oferida por Furnas Responsável pelas UHS Dona Rita e São Domingos Próximo item